O que é o discurso? Esses dois amigos e, na verdade, se tornou a minha família, nesses 28 anos de trabalho, sendo que o Beto, o Beto foi um dos primeiros convidados, na verdade, o primeiro, e até me ajudou a construir o nome do Sempre um Papo. Então, eu aproveito essa comemoração aqui que a gente está fazendo, que eu não posso falar o que é, para agradecer, desde já. 1.825. Eu passava, naquela época, eu tinha que escrever, não tinha telex, fax, carta, eu passava carta para o Beto, escrevia aquela carta longa, explicando o que era sempre um papo, ele me devolvia, dizendo que tinha 7.656 compromissos. Tem as cartas guardadas até hoje, não acredito? Bem, hoje, o Beto lançam livros bastante distintos, vai ser um desafio a gente conseguir fazer isso aqui, uma coisa harmônica, mas, o Beto é um livro que é uma reunião de artigos e crônicas. E o Leonardo, um livro que fala da comparação do Papa Francisco com o Papa de Roma, com o São Francisco de Assis com o Papa de Roma. E, então, me parece que é uma coisa entre a espiritualidade e o real, não é, Beto? Queria pedir para você começar, boa noite, pedir para você começar falando do seu livro. Bem, boa noite a todos. Boa noite. Muito obrigado por terem vindo. Na verdade, são dois livros. O Afonso já sonegou um aí. Eu estou usando o verbo sonegar porque eu estou vindo de uma palestra para os auditores da Receita Federal sobre sonegação fiscal. Bem, eu queria também agradecer a Ângela Gutierrez e a família dela por nos acolher aqui. E a segunda vez que eu faço lançamento e palestra aqui, estou muito feliz. O Afonso, todo o pessoal, a equipe do Sempre um Papo e a todos vocês. E, antes de começar a falar do livro, fazer uma propaganda política com P maiúsculo. Não se assuste que eu não vou falar de candidaturas. Eu vou falar do fundamental, que é a reforma política. A gente sabe que o Brasil precisa de uma reforma política. Então, de 1 a 7 de setembro, vai haver um plebiscito, como já houve, vocês devem ter lembrado, da ALCA e outras coisas, para a gente tomar, para pressionar o Congresso a realmente convocar esse plebiscito. Agora, a CNBB e outras entidades, movimentos sociais, está propondo também uma iniciativa popular pela reforma política, democratização e eleições limpas. E tem, aí fora, uma lista para a gente assinar. A gente precisa de 1 milhão e 500 mil assinaturas, como a gente conseguiu na lei da ficha limpa. Então, quem for a favor da reforma política, não saia daqui sem assinar essa lista. E é isso que eu queria falar. Vamos aos livros. O Afonso só negou um livro. Eu estou lançando dois livros. Eu tenho um amigo, que muitos aqui conhecem de bom. Desolvido. O Ricardo Cotio, que diz que, na verdade, eu, o Leonardo já escreveu mais livro do que eu. Eu não sei como é que ele escreve, mas o Ricardo Cotio diz que eu tenho 40 frades no porão do convento, que eu alimento de pão e vinho, e dia e noite eles estão lá, digitando, tec-tec, 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 e eu só vou assinando. Só vou assinando. O meu sobrinho neto, o Lucas, que hoje é um rapaz, um dia virou para a minha mãe e falou assim, Vó, o tio Beto escreve tanto porque ele não trabalha, né? E é isso. E a Ana, outra sobrinha neto de quatro anos, neta da Cecília, minha irmã que está aqui na frente, viu três exemplares do meu livro na cama e falou, Vó, o tio Beto sempre escreve o mesmo livro. Mas, na verdade, e outra pergunta que sempre me fazem, né? Se eu já li todos os livros que escrevi. O fato é o seguinte, são dois livros. O primeiro é o começo, meio e fim. Esse grandão que o Afonso acaba de exibir aí. A história desse livro trata, trata de um tema, é raro na literatura infantil, existem textos, mas são raros. Trata da morte. Em geral, a literatura infantil evita os chamados ritos de passagem. E, muitas vezes, as famílias cometem o erro de não levar a criança no velório ou no enterro de um ente querido, por exemplo, avó ou avô. Então, não realiza que essa pessoa morreu, que a vida tem um ciclo, fica uma coisa vaga. E eu tenho um casal de amigos que perdeu os pais no acidente aéreo. E ele tinha seis anos, ela tinha quatro anos. E não foram a velório, não foram levados, e nem ao enterro. E hoje eles são adultos e dizem, Beto, a sensação que a gente tem é que nossos pais foram abduzidos. Evaporaram, porque a gente não presenciou o enterro, não presenciou uma cerimônia de finalização, de passagem deles. E como é que me vê essa história? Eu, todo ano, vinha para Belo Horizonte passar o Réveillon com a minha mãe e encontrar os meus irmãos. Aqui está a Mery e o Zuenir Ventura, uma salva de palmas para o querido casal. Futuro próximo imortal da Academia Brasileira de Letras, mas imortal, porém, morrível. Porque, vocês sabem que todos nós temos dois problemas insolúveis. Sem exceção, que é defeito de fabricação e prazo de validade. Que a Bíblia chama de pecado original, mas tem uma exceção que é o Sarney. Ele é imortal e imorrível. Mas é a única exceção. Fechando parênteses. Eu vinha passar o Réveillon aqui com a minha mãe. Minha mãe morreu em 2011. E no Réveillon de 2011 para 2012, me deu muita saudade dela. Porque era o primeiro Réveillon que a gente não passava junto. E me veio essa história do começo, meio e fim. Me veio essa história de como uma criança lida com o avô que está doente e que depois morre. Então, como de uma maneira muito saborosa. Por que muito saborosa? Porque todo o texto tem a ver com comida. As pessoas têm cara de limão azedo, de pudim doce. Os dias também... Por exemplo, domingo é um dia açucarado, não é verdade? E segunda-feira é um dia amargo. Então, as metáforas são todas feitas com alimentos. E me deu muito gosto ter encontrado um jeito delicado, interessante, para tratar do tema da morte com as crianças. E esse livro, Reinventar a Vida, é uma coletânea de textos, de textos que eu já tinha trabalhado antes. Então, são cinco capítulos. O primeiro é sobre a sabedoria da vida. O segundo, sobre o mundo em que vivemos. O terceiro, sobre o consumismo. Esse mal da época aí, produzido pelo neoliberalismo. Depois, sobre amigos e amigas. Pessoas que eu conheci ao longo da vida. E, no fim, questões ambientais. Então, para traduzir o que é o livro, e não tomar tempo do Leonardo, porque ele tem mais livro do que eu, sabe mais do que eu e vai falar mais do que eu, eu só vou ler um texto que me é muito... que eu prezo muito esse texto. Chama-se Paulo Freire, A Leitura do Mundo. Ivo viu a uva. Ensinavam os manuais de alfabetização. Mas o professor Paulo Freire, com seu método de alfabetizar conscientizando, fez adultos e crianças no Brasil, na Guiné-Bissau, na Índia e na Nicarágua, descobrirem que Ivo não viu apenas com os olhos, viu também com a mente, e se perguntou se uva é natureza ou cultura. Ivo viu que a fruta não resulta do trabalho humano, é criação, é natureza. Paulo Freire ensinou a Ivo que semear uva é ação humana na e sobre a natureza. É a mão, multi-ferramenta, despertando as potencialidades do fruto. Assim como o próprio ser humano foi semeado pela natureza em anos e anos de evolução do cosmo. Colher a uva, esmagá-la e transformá-la em vinho é cultura, assinalou Paulo Freire. O trabalho humaniza a natureza e, ao realizá-lo, o homem e a mulher se humanizam. Trabalho que instaura o nó de relações à vida social. Graças ao professor Paulo Freire, que iniciou sua pedagogia revolucionária com trabalhadores do SESI de Pernambuco, Ivo viu também que a uva é colhida por boias frias que ganham pouco e comercializada por atravessadores que ganham melhor. Ivo aprendeu com Paulo que, mesmo sem ainda saber ler, ele não é uma pessoa ignorante. Antes de dominar as letras, Ivo sabia erguer uma casa tijolo a tijolo. O médico, advogado ou dentista, com todo o seu estudo, não era capaz de construir como o Ivo. Paulo Freire ensinou a Ivo que não existe ninguém mais culto do que o outro. Existem culturas paralelas, distintas, complementares na vida social. Ivo viu a uva e Paulo Freire mostrou-lhe os cachos, a parreira, a plantação inteira. Ensinou a Ivo que a leitura de um texto é tanto melhor compreendida quanto mais se insere o texto no contexto do autor e do leitor. É dessa relação dialógica entre texto e contexto que Ivo extrai o pretexto para agir. No início e no fim do aprendizado, é a praxis de Ivo que importa. Praxis, teoria, praxis, num processo indutivo que torna o educando sujeito histórico. Ivo viu a uva e não viu a ave, que de cima enxerga a parreira e não vê a uva. O que Ivo vê é diferente do que vê a ave. Assim, Paulo Freire ensinou a Ivo um princípio fundamental da epistemologia. A cabeça pensa onde os pés pisam. O mundo desigual pode ser lido pela ótica do opressor ou pela ótica do oprimido. Resulta uma leitura tão diferente uma da outra como entre a visão de Ptolomeu, ao observar o sistema solar com os pés na Terra, e a de Copérnico, ao imaginar-se com os pés no sol. Agora, Ivo vê a uva, a parreira e todas as relações sociais que fazem do fruto festa no cálice de vinho. Mas já não vê... Mas já não vê Paulo Freire, que mergulhou no amor de Deus na manhã de 2 de maio de 1997. Deixou-nos uma obra inestimável e um testemunho admirável de competência e coerência. Paulo deveria estar em Cuba, onde receberia o título de doutor honoris causa da Universidade de Havana. Ao sentir dolorido seu coração, que tanto amou, pediu que eu fosse representá-lo. De passagem marcada para Israel e Palestina, não me foi possível atendê-lo. Contudo, antes de embarcar, fui rezar com Nita, sua mulher e os filhos, em torno de seu semblante tranquilo. Paulo via Deus. Leonardo Boff vai falar por aproximadamente 6 horas. Quem sobreviver logo depois? Boa noite, doutor Leonardo. Fala um pouquinho do seu livro, antes de a gente começar a fazer 6 mil perguntas sobre a natureza de um homem. A natureza de Deus e o que nos aflige. Bom, eu dupliquei a produção do Beto. Ele produziu dois e eu produzi quatro. Trabalhei mais que ele, sabe? Mas não significa que seja melhor do que ele. Eu considero ele um dos grandes escritores brasileiros. Como disse... Alguém já disse isso, que o Beto, que o Afonso devia ser o ministro da Cultura. E eu sempre sugeri, quero sugerir um dia ao futuro chefe de Estado, que ninguém sabe quem é, que o ministro das Relações Exteriores seja o Beto. porque não conheço ninguém que sabe transar melhor o discurso da política, sabe fazer a síntese, sabe dialogar russos, comunistas, ateus. É como São Francisco, que até como lobo de Gúbio, ele conseguia se entender, sabe? Então, meu candidato a ministro de Relações Exteriores é o Frei Beto. E depois do primeiro concílio de Havana, eu quero o Leonardo como papa. E o voto foi direto, já estava eleito. Gente, eu só vou, só dizer os títulos, mas depois eu quero comentar aquele que eu acho mais importante. Eu não quero começar sem saudar o nosso venerável Zuanir Ventura e a Mery, que nós tanto amamos, admiramos, Zuanir ficou aqui essa noite para vir, para estar presente aqui. Ele veio no compromisso ontem. Obrigado, viu, Mery? Obrigado, viu, Zuanir, por ter ficado aqui com a gente. Esse aqui é a grande transformação na economia, na política, na ecologia. Eu acho que o drama da nossa cultura que nós estamos todos sofrendo sobre ela, que transformamos a sociedade que tinha mercado, uma sociedade com mercado, para uma sociedade de puro mercado. Então, tudo é vendável, tudo é negócio. Você pode ganhar dinheiro com a chantíssima trindade, com sexo, com qualquer coisa, tudo se transformou num objeto de lucro. Isso tirou a dignidade de todas as coisas e colocou à venda aquilo que é o mais sagrado, que é a vida, óleos, rins, água, alimentos. Então, eu faço um estudo crítico sobre a grande transformação e a outra alternativa, como nós podemos mudar esse rumo, porque ela nos pode levar ao precipício, porque ela está explorando a Terra de tal jeito que a Terra não aguenta mais. Ela está esgotando todos os seus bens e serviços, ela precisa de um ano e meio para recuperar aquilo que nós tiramos dela num ano. nesse contexto vem a pergunta, lógico, há esperança para a criação ameaçada? Olha, veio entre nós um teólogo alemão, eu pessoalmente considero que é o teólogo mais inspirador, o maior teólogo da cristandade, mais que King, mais que outros. E ele quis encerrar a vida de teólogo dele aqui no Brasil, veio para cá para dar uma ou duas conferências, mas houve um afluxo de gente tão grande que no ano seguinte ele voltou, disse, nunca na minha vida de teólogo que andou pelo mundo inteiro vi tanto entusiasmo para um velho como eu, de 86 anos. Então ele deu uma palestra, dei outra e colocamos esse tema. O tema aqui está ligado ao outro, se nós vamos ao encontro do abismo ou se nós vamos ao encontro de uma culminância. Ou nós ficamos no vale de lágrimas ou vamos para a montanha das bem-aventuranças. e então debatemos isso, o futuro da humanidade, que há possibilidade de nós destruirmos a nós mesmos. E anteontem celebramos 70, 69, 70 anos do lançamento das duas bombas sobre Hiroshima Nagasaki. Aí a humanidade se assustou e disse, nós temos um instrumento em que podemos nos autodestruir. O imperador Iruíto, que tinha dado ordem a todos os generais e os soldados, que lutasse até o fim ou cometessem o araquírio, o suicídio. Quando caiu a bomba, ele se rendeu com esta frase, eu me rendo porque existe uma arma que pode destruir toda a humanidade. Foi sábio. foi sábio e se rendeu. Então, nós temos a multiplicação dessas armas que podem destruir a humanidade por 25 formas diferentes, com armas químicas, biológicas, nucleares, já construídas e estocadas, estão aí, e podem ser lançadas em um minuto e meio. Então, eu debato, nós debatemos isso e como somos cristãos... Quem te contou isso, Leonardo? Hein? Eu vou bater? Não. Eu acho que nós estamos numa crise, vamos nos superar como toda crise e vamos entrar num outro tipo de civilização porque essa não dá mais para continuar com ela. Ela vai levar a humanidade e a Terra a um abismo. Nós temos que mudar. Ou a mudança ou a morte. Assim falam grandes cientistas. E a grande força que tudo cria e recria é o Espírito Santo. eu trabalhei esse livro mais de 20 anos dando aula seja aqui e fora do Brasil e fiz questão de escrevê-lo com duas intenções. Uma teológica, séria, e outra maliciosa. A séria era a tentativa de pensar Deus não como um ser supremo lá em cima, infinito, aquela coisa da metafísica, desculpe a palavra feia aqui, daquela compreensão que o ocidente e que os gregos transmitiram que é a teologia comum. Deus como um ser infinito. Aqui o trabalho dentro da nova cosmologia que entende Deus como energia. Energia poderosa, amorosa, como amor infinito, como movimento, como transformação. Então, pensar Deus como contínuo entusiasmo e movimento. isso era a intenção mais criativa da teoria. A segunda intenção maliciosa é fazer um diálogo com os movimentos carismáticos. Que o subtítulo diz Espírito Santo, fogo interior, esse entusiasmo que sentimos para viver e trabalhar, doador de vida e pai dos pobres. Então, os carismáticos trazem muita coisa boa, trazem a vivência do Espírito. Eles libertaram a palavra que era cativa dos padres, agora eles falam, eles rezam. Só que nós temos que ajudá-los a ter uma oração mais completa, de incluir as questões do mundo, não só as questões do Espírito Santo e de Deus, as questões da justiça social, dos pobres do mundo, da natureza. Então, aqui eu faço um desafio a eles, para encorpos, enriquecerem o discurso com a tradição do Vaticano II, Medellín e Puebla, e que eles tenham uma missão de tentar converter os bispos. Em vez de eles serem tão sumiços aos padres e aos bispos, que tentem empurrar os bispos na direção do Papa Francisco, que vai na direção dos pobres, na direção do povo. e isso é a missão que eles vão ter que cumprir, que eu acho que o Espírito Santo está empurrando para lá. Eu espero que tenha algum resultado nisso, não sei. Olha, e o outro, é esse aqui, Francisco de Assis, Francisco de Roma e Francisco de Assis. que eu tento fazer um paralelo, uma comparação entre os dois Franciscos. Porque eu acho que o nome Francisco não é um nome, é um projeto de igreja e um projeto de mundo. Tanto Francisco de Assis escutou a mensagem que devia reformar a igreja que estava em ruínas, e na época dele estava numa secularização tremenda, uma exposição de riquezas em poder, como talvez nunca na história. E esse Papa também escutou a mensagem que tem que reformar a igreja porque está contaminada por crimes financeiros, pelos crimes sexuais, pelos lobbies de poder que havia dentro do Vaticano, ao ponto de um Papa ter que renunciar porque não sentia forças. Então tinha que renovar a igreja. E nisso os dois têm o mesmo desafio, restabelecer, restabelecer a moralidade mínima da igreja e que ela seja confiável e seja a representante da mensagem de Jesus. Agora, outra coisa também que o nome Francisco significa, que é de Francisco de Assis, que Francisco de Assis se despojou. Ele era da alta burguesia de Assis, filho de um grande comerciante internacional, que fazia negócios com cedras, da França, de Flandes, do Oriente, era uma pessoa riquíssima. E São Francisco renunciou àquilo tudo, foi viver com os sancenianos, com os leprosos. E renunciou a todo poder, toda vaidade, simplicidade, amorosidade, chamando todos os seres com a doce palavra de irmão e irmã. Pois esse Papa Francisco de Roma se despojou de todos os poderes, vive na simplicidade, tirou aquela cruz de ouro e recolocou a dele de ferro, aquele mantinho que representava o poder absoluto do imperador. Ele pegou e deu para o secretário e disse, carrega como lembrança, não quer esse poder. Renunciou ao título de Papa e voltou a se chamar bispo de Roma. Isso é a tradição do primeiro século, que vai presidir a igreja na caridade e não com o direito canônico. E que entende a igreja não como uma fortaleza, cercada de inimigos, mas como um hospital de campanha, que você socorre a todo mundo, uma casa aberta onde todo mundo pode entrar e não tem ninguém para cobrar pedágio, para ver se está bem casado ou não está, se é macumbeiro ou não é, se cega a doutrina da igreja, não é não. A igreja é uma casa aberta para todo mundo e todo mundo tem que encontrar o seu lugar lá dentro. Mudou totalmente a perspectiva. E diz mais que essa igreja, a função dela é fazer a revolução da ternura. Imagina um papa falar da revolução da ternura, parece que ele lê o meu livro Saber Cuidar e o Cuidado é Necessário, onde eu falo da revolução da ternura. Alguém me disse que ele foi copiar lá, estou bem plagiado então. então a relação com os outros tem que ser uma relação de olho a olho, relação profundamente humana, onde a característica não é a doutrina, mas o encontro vivo com Jesus. Ser cristão não é seguir doutrina ortodoxa, isso é coisa que os seres humanos inventam, é encontrar-se com Jesus vivo, que está presente entre nós e particularmente entre os pobres. Então ele sai e é a palavra que lusa muito, a igreja de saída, não é uma igreja de retirada. Ele deixa o palácio e vai morar numa hospedaria e come com todo mundo. Eu pude trocar por um momento pequeno uma palavra dele em Buenos Aires e por que o senhor come lá? porque assim é mais difícil de me envenenar. Porque senão me envenena todo mundo. Ele já tinha sabido mais ou menos o que fizeram com o João Paulo I. Mas é difícil de me envenenar. E, então, do palácio ele vai para uma casa de hospedaria, um dos padres e bispos se hospedam. e da igreja ele vai para o mundo. Então, o diálogo à cultura faz um diálogo aberto com um famoso jornalista italiano, fundador do jornal La República, e escreve ao Papa fazendo várias questões e o Papa responde com carta à mão como se fosse um velho amigo. então ele não se furta ao diálogo, fala com todo mundo e do mundo ele vai para os pobres. Então, a grande virada dele foi a primeira frase que ele disse em uma entrevista aos jornalistas eu quero uma igreja pobre para os pobres. E faz aquela famosa viagem à ilha de Pampedusa no sul da Itália onde chegam os imigrantes da África. E ele vai lá onde afundou o navio morreram no 300, coloca flores, pediu que com os restos daquele navio fizessem a cruz para a missa, fizessem o cálice com aqueles restos de madeira. E aí ele faz a maior crítica que algum Papa fez ao sistema ocidental econômico financeiro. Diz que é um sistema cruel e sem piedade é um sistema desumano e os seres humanos ocidentais nós desaprendemos, não sabemos mais chorar, não sabemos mais chorar, não temos mais sentimentos, não sentimos o outro. Por isso que lá nos Estados Unidos acho que ele virou comunista e que leu o Carl Polany, o Carl Polany é esse que criou a expressão a grande transformação, que tudo virou mercadoria. E o Papa fala, fizeram o ser humano mercadoria, operaram uma mercadoria substituível, compra, vende, joga fora e coloca robô, faz uma crítica feroz e sustenta essa crítica continuamente. Então, ele não só fala dos pobres, ele vai lá onde eles estão, vai para as periferias de Roma onde vai, ele procura os pobres, vai para as favelas e já como cardeal ele sozinho ia para as favelas. E o professor dele que está vivo ainda, o Frei Beto e eu conhecemos, João Carlos Canone, porque o Papa é uma vocação adulta, e quando ele aprendeu a teologia da libertação argentina, que é a teologia da cultura oprimida ou teologia do povo, ele se converteu a essa teologia, esse teólogo deu recentemente uma entrevista ainda, fez voto de pobreza e de continuamente, pelo menos uma vez por semana, frequentar alguma vila miséria, alguma favela. E ele não ia de carro, ia de ônibus, ia de metrô, ia a pé, e despojado, e vivendo sozinho, num pequeno apartamento, cozinhando a sua comida, sendo cardeal, então totalmente despojado. Na primeira vez da eleição, depois de João Paulo II, ele quase empatou com Ratzinger, que não aceitou ser Papa. Agora ele disse à secretária dele, uma amiga conhecida nossa, sabendo da crise da igreja, disse, se me elegerem, eu vou aceitar, vou aceitar, para fazer a reforma da igreja. Eu acho que aqui é algo misterioso, porque a velha cristandade europeia é decadente, só vivem 24% dos católicos, e todo o resto vivem no segundo e terceiro mundo. Então eu acho que esse Papa vai inaugurar, a partir de agora, uma dinastia de Papas do terceiro mundo, que vem de África, de Ásia, da América Latina, e renova a igreja com sangue novo, da experiência nova, de igrejas de periferia e não igrejas do centro. Nós não somos mais igrejas espelho da igreja europeia, nós somos igreja fonte, que criou raízes aqui. E ele vem dessa cultura eclesial. Por isso é um Papa diferente, os europeus não entendem, gostaria que ele continuasse como aquele faraó que era, ele despaganizou todo o papado, todos aqueles títulos, e voltou a ser um simples, ser um ser humano, que diz, eu não sei qual é o destino da humanidade, ninguém sabe para onde vamos, eu peço ajuda de todo mundo, para a gente descobrir caminhos, para salvarmos a vida, que está ameaçada. E está esclavando uma encíclica, eu me sinto até, e peço desculpa, por essa falta de modéstia, me solicitou materiais, porque sabia que eu trabalho há 30 anos, em questão da ecologia, me solicitou materiais, e me disse, olha, não mandem para o Vaticano, porque não chega na minha mão, eles engavetam, entreguem ao embaixador argentino do Vaticano, que ele vai entregar na minha mão, senão eles fazem o solto ceder, sentem em cima, sentem em cima, e não entregam. E essa encíclica está para sair, cujo centro, é lá para essa consciência, que a vida, não só a vida humana, a vida do planeta, mas a vida dos pobres, a vida humana, está sob grave ameaça, de desaparecer em milhões e milhões de pessoas. e ele se entende com alguém, e a cor responsável a isso, quando escrevemos um grupo inteiro, do mundo inteiro, uma carta, para ele convocar um concílio da cristandade, ele disse, concílio não, isso é coisa de católicos, uma assembleia, uma assembleia de cristãos, de religiões e tradições espirituais, para pensar no futuro da vida. Eu disse, no que acabar com a reforma da cúria, eu vou fazer essa convocação. Então, como eu vejo, é algo novo, é um Papa que nos traz esperança, devolve a nós o sentimento que a igreja, é um lar espiritual. Muitos de nós nos sentíamos órfãos, muitos de nós perseguidos, calumniados, não podíamos fazer isso e aquilo, não me aguentamos, e eu me autopromover a lei, que é o estado de Jesus, o Beto ficou lá, e como o irmão Beigo, mas agora estamos felizes, porque temos um Papa que abriu as portas ao pensamento, nunca vi um Papa fazer as críticas tão duras aos teólogos conservadores, que tem a cara de vinagre, que só pensam na sexta-feira santa, que são os reacionários, nunca, sempre nós apanhávamos. agora, ele, abastonadas em cima deles, porque retarda o caminho da igreja, e incentivando o pensamento da teologia, para ajudar a igreja a acertar o caminho, porque diz, o Papa não sabe tudo, a igreja não sabe tudo, ela tem que aprender, e junto com os demais seres humanos, definir um caminho, que dê esperança à terra e à humanidade. eu acho que ele é alguém enviado por Deus, nós estamos no mundo, numa crise de autoridades, a maioria dos chefes de Estado são medíocres, administram mais a economia do que governam o seu povo, e vem alguém que nos fala as coisas mais simples, da vida, do amor, da solidariedade, da compaixão, que respeito a todas as pessoas. Eu vi em três páginas daquela Igreja do Evangelho, nove vezes ele cita a categoria cuidado, pastoral como cuidar das pessoas, cuidar um dos outros, cuidar da natureza, cuidar da palavra, cuidar do espírito, então é uma revolução na igreja, e nós estamos felizes e agradecemos a Deus por dar à humanidade, não só à igreja, uma figura que nos dá esperança, que nem tudo está perdido. E muitos o escutam, mesmo que não sejam cristãos, porque dizem aqui, se falam não palavras, se falam coisas, coisas que tocam o coração. E só nós mudamos se tocar o coração. Ele muitas vezes diz, fazer a conversão do coração, caso contrário, um pastor nunca vai atingir o outro, e sem coração nós não vamos fazer transformação, mudança nenhuma. Então ele resgata a razão sensível, que completa a razão intelectual, a razão sensível, que é a sede da ética, da espiritualidade, do mundo das excelências. que esse Papa fez, Deus nos entregou a essa herança sagrada. Oxalá, Oxalá lhe viva muito, para ele completar a sua obra, e nós seguir aquele caminho, tendo, e com isso eu termino, cheiro de ovelhas, e não cheiro de flores do altar amortecidas. Cheiro de ovelhas, gente que anda com o povo, no meio, animando, na frente, puxando, atrás, trazendo os que estão retardados, estão caminhando junto com a humanidade. Eu acho que esse é o desafio, que ele nos deixou, que o importante, não é sermos simplesmente cristãos, mas sermos pessoas de solidariedade, de amor, de honestidade, de solidariedade, de cuidado, porque esse era o sonho de Jesus. E ele atualiza esse sonho de Jesus, para além das doutrinas, para além das instituições que nós herdamos. Muito obrigado. Obrigado. Quase seis horas, não é, Leonardo? Agora eu vou sair daqui, quero convidar o Zueni Ventura para vir para o meu lugar. Por favor, Zuzu. Não, eu queria dizer o seguinte, eu realmente só fiquei aqui hoje para assistir essa conversa, eu sabia que ia ser o memorável, eu tinha um compromisso hoje com um amigo, mas quando eu disse a ele que a alternativa era ficar no Rio para jantar com ele, eu vim para assistir os dois, não, você tem razão, vai embora, pode ir. Então, eu vim realmente para ouvir, mas eu acho que é um privilégio, a gente estar aqui nessa hora, cheguei atrasado, mas por causa do trânsito, Belo Horizonte, levei quase uma hora de ir lá até aqui, o Afonso, não, sai 15 para as sete, que você chega a tempo, eu saí e cheguei aqui atrasado. Eu, na verdade, queria primeiro fazer uma pergunta, eu falei, Beto, eu disse para ele, brincando, que eu estava aqui em solidariedade aos 70 anos dele, ele falou, eu já passei por isso também, então vim aqui em solidariedade. queria saber como é que é, como é que está sendo para você, Beto, passar essa passagem, para os setentinhas. Bem, eu quando era criança, perguntei ao meu avô, quando ele fez 70 anos, como é que é se ficar tão velho assim, avô? Ele falou, 70, 70, que você consegue. E eu confesso que não tentei muito não, porque a passagem para mim foi que eu saí vivo da prisão. Quatro anos de prisão, dois anos misturado com presos comuns, em que eu realmente, me passou pela cabeça várias vezes que eu não sairia vivo. Quer dizer, no início, nos dois primeiros anos, quando havia sequestro de embaixadores, o clima lá dentro era de intenso terror, de ameaças assim, bem, os companheiros de vocês vão sair, mas vocês vão morrer aqui. E a gente ficava inteiramente isolado durante aquele período tenso dos sequestros, e com muita ameaça direta. E, claro, aí a gente entrega a alma a Deus, enfim, não tem o que fazer, você está inteiramente sob controle deles. Mas quando eu virei preso comum, nos dois últimos anos, que me tiraram do meio dos políticos para colocar em penitenciária comum, eu imaginei que, possivelmente, um daqueles chefes de gangue lá dentro da penitenciária, sob uma promessa qualquer de que sairia, teria a pena reduzida, ia me dar uma facada, uma estiletada, porque havia muita tensão e muita briga de faca e estilete lá dentro. Até que eu descobri, para mim, imensa surpresa, que eles tinham mais medo de mim do que eu deles, graças à minha fama de terrorista. Terrorista é o chefe de gangue. Ô, Beto, eu puxei 15 anos, estou para sair, não quero mais assaltar pé de chinelo lá fora e queria partir para uma pesada, salta banco, bomba, sequestro de embaixador, queria que você me enturmasse com o seu pessoal lá fora. Falei, cara, não é nada disso, eu nunca peguei em uma arma, não, eu sei que você não pode abrir o jogo comigo, porque você não... Mas eu vou, sabe, eu realmente, para mim, a grande surpresa, depois de quatro anos, é eu ter saído vivo lá de dentro. Isso, agora eu me sinto fazendo hora extra na vida. Agora tudo é vantagem. Espero chegar na sua idade, mas não tenha ansiedade, não, eu fico tranquilo. Não, eu acho que a passagem pior para mim foi de 60, eu fiz 80. Antigamente, quando eu dizia a minha idade, alguém sempre dizia, mas não parece, hoje é esse silêncio, não é? Então, mas, na verdade, para mim foi, eu até disse assim, se eu soubesse que era tão bom, eu teria feito antes, até, nos 80 anos. Aí eu queria saber, do Bor, como é que foi, se você já passou de 70, se está entre os 70 e os 80. Gente, eu tenho uma certa neurose, que eu preciso confessar. Eu estava seguro que eu ia morrer aos 40 anos. E fiz um balanço dos 40. E não morri. Cheguei aos 50, e disse, bom, agora vai. E fiz um balanço, até está publicado o livro, que diz, mano, 60, não escapa. E cheguei aos 60, outro balanço, está tudo guardado lá, vou um dia publicar o balanço das coisas. Cheguei aos 70, e disse, agora vai ser, agora não dá mais, porque vou dar a minha morrida agora mesmo. E passei dos 70, vou fazer 76, e para a raiva da Márcia, eu digo, olha, não vou passar de 80, eu quero morrer antes, porque o pessoal dos 80, que eu vejo por aí, que fico puxando as pernas, e as minhas estão ruins. Mas eu me animo vendo o Zanir Ventura, com essa vitalidade toda, escrevendo coisas tão extraordinárias no Globo. Então, eu já fico aberto. Agora, eu não sou muito entusiasmado com a vida, não, sabe? Eu sou como o Papa. Perguntaram a ele, olha, o senhor está se arriscando, o senhor não tem segurança nenhuma. Aqui é fácil matar o senhor. Isso não importa. Se me matarem, é sinal que Deus me chamou. e aí eu vou feliz. Eu já estou um pouco desse jeito. Digo, olha, vou colocar a vida na palma da mão de Deus, e seja o que Deus quiser. Se cai num avião, se me estrepo numa rua ali, o morro de velho cheio de Alzheimer, eu sei o que, já não ligo mais. Mas eu só tenho medo de não ser pesado para os outros, embora já seja bastante pesado para os outros. Não, eu estava muito preocupado com essa questão de idade, porque o Ziraldo, o Luiz Fernando de Erísimos, e eu estão fazendo um musical sobre a velhice. O problema, como diz o Ziraldo, é que nenhum dos três sabe o que é velhice. Então, está sendo um pouco difícil. Mas, para falar em idade, eu queria prestar uma homenagem agora a uma senhora, jovem senhora, impressionante, para mim, é um dos meus modelos, assim, de vida, e quando um médico perguntou a ela qual era o segredo, ela vai fazer 100 anos, qual era o segredo dessa vitalidade, dessa longevidade dela, ela falou assim, que eu bebo, fumo e jogo. E é absolutamente verdade. Então, eu queria dar um beijo aqui na dona Eliana Gontis. 100 anos. Impressionante a vitalidade. 100 anos. 100 anos? Daqui a quanto tempo? Daqui a quantos dias? Em março. Em março. 100 anos. 100 anos. Não parece, não é? E me disse ali, e trabalhando, estou preparando uma exposição para o Minas Tênis Clube. É escultora, trabalha com serviço pesado, quer dizer, com marreta e pedra. E é assim, até há pouco tempo ela dirigia, e dirigia realmente, segundo a filha dela, querida Silvana, com todas as imprudências. Um dia ela foi parada por um guarda, e o guarda pediu a carteira dela, e falou, como é que vocês tomaram, já me tomaram a carteira, como é que vocês querem de novo? Então, a família acabou proibindo de ver e tal. Bom, Láfonso, eu não vou ficar mais tomando tempo aqui. Eu acho que é, eu queria realmente dizer que eu estou muito feliz. Bom, eu queria dizer isso, que eu agradeço muito, Afonso, por poder estar aqui hoje, diante destes dois gurus, que são meus gurus. Estou muito feliz, e sei que a gente está vivendo um momento, quer dizer, é importante a gente ter consciência de certos momentos, em geral, a gente, depois que passa, que diz, ah, imagina, dez anos atrás eu vi isso, e eu não me dei conta daquele momento, que era um momento histórico. Então, eu queria dizer o seguinte, a gente tem que se dar conta que essa noite, esse momento aqui, é um momento histórico, memorável. Muito obrigado a todos vocês, sobretudo a... É um texto do livro, chama Carta a uma Velha. Não. Não é ela. Querida amiga Nina, por que a trato com familiaridade? Ora, agora você me conhece intimamente, meu nome é Velhice. É bem verdade que muitas pessoas de avançada idade se sentem constrangidas, até humilhadas, ao se aproximarem de mim, como se a Velhice fosse um mal a ser evitado. Não se conformam com a progressiva e irrefreável degradação do organismo, a audição reduzida, as restrições alimentares, a mobilidade contida, o uso de bengala, etc. Por isso, até se recusam a pronunciar o meu nome. Esquecem que a decadência do corpo deveria corresponder à ascendência do espírito. Mas a vida ensina que não se colhe o que não se plantou. Já não convém chamar uma pessoa de velha. Inventam-se eufemismos, como se a cobertura do bolo modificasse o sabor do recheio. Terceira idade, melhor idade, dignidade. Ora, se devemos encarar a realidade, sugiro eterna idade, já que os velhos estão mais próximos dela. Aterrorizadas pela certeza de que um dia serão velhas e iludidas pela busca ilusória de imortalidade, muitas pessoas respaldadas pelos simulacros científicos que prometem juventude perene se esforçam ao máximo para evitar o encontro comigo, ingerem drágeas que prometem reduzir o desgaste das células, fazem cirurgias plásticas, passam horas a malhar o corpo e ainda se dão ao ridículo de se fantasiarem de jovens, de adotar vocabulário de jovens, de frequentar festas de jovens. Como é triste ver uma velha de 70 anos bancando a mocinha de 20. Peruca na cabeça vai bem, mas na alma... Nina, sei o quanto a sua vida valeu a pena. A família, a fé, as flores de seu acalanto, a sabedoria de permanecer em uma cidade do interior e não acompanhar os filhos no rumo das metrópoles. O que a faz longeva, o que lhe permite celebrar saudáveis 95 anos sem ter recorrido a nenhum desses artifícios, a paz de espírito. Você escolheu cultivar bens infinitos, aqueles que se guardam no coração e não bens finitos, que invaidecem sem jamais saciar a sede de absoluto. Você escolheu a amorosa maravilha da cotidianeidade. essas mildezas que, como miçangas, colorem a linha da felicidade, a oração, a frequência à igreja, o encontro com as amigas, o socorro aos pobres, o cuidado da casa e, no crepúsculo da vida, dar-se ao direito de espiar o mundo pelas janelas dos livros, dos jornais e da TV. Sonho com um dia em que as mulheres descobrirem que o auge da beleza reside em encontrar a mim, a velhice. Essa beleza emoldurada pelas rugas da intensidade de vida e pelos cabelos alvos, fundada na sabedoria de espírito, na capacidade de relativizar tantas coisas que os mais jovens encaram como absolutas. Beleza de quem já não recorre a artifícios exteriores para enfeitar a vaidade. Basta o sorriso luminoso, a delicadeza dos gestos, o dom de recolher-se em silêncio, ainda que em volta todos disputem a palavra aos gritos. Você bem sabe, Nina, que estar comigo é experimentar algo que cada vez mais poucos conhecem, a serenidade. Uma pessoa se torna serena quando se dá conta de que vive num palácio de inúmeros aposentos, a vida. mas já não sente o menor ímpeto de percorrê-los. Perdeu toda a curiosidade em relação a eles. Basta-lhe um aconchegante quartinho onde suas plantas recebam um pouco de sol. Nina, acolha o meu afetuoso abraço de feliz idade. Curta a minha companhia sem nenhuma ansiedade frente aos designos de Deus. Ele acolherá desta vida como um jardineiro a sua flor no momento oportuno. Então, sim, você descobrirá que do outro lado a vida é eterna. O carinho de sua companheira velhice. Dona Nina faleceu no ano seguinte e era mãe do deputado Chico Alencar. Para encerrar a minha participação aqui, eu queria fazer um anúncio. E ele vai me odiar por isso. O Huberto vai fazer 70 anos no dia 25, segunda-feira. Obrigada. Obrigada.